Opa! Se você é responsável pelo comercial de uma empresa de ITI, precisa saber que vai começar mais uma edição do Desafio Venda de Software. Vamos definir a sua escalada do crescimento e, junto com a sua equipe, identificar qual que é o melhor caminho. E eu também vou abrir as inscrições para uma nova turma do curso Venda de Software na prática. Esse é o meu programa de aceleração comercial mais completo, que já ajudou centenas de empresários e líderes do comercial a terem o time ideal executando as principais táticas e estratégias de venda de software e marketing digital. Para saber mais detalhes sobre o desafio e uma condição especial para essa nova turma, clique no botão que acompanha aqui esse vídeo e vamos dar juntos esse próximo passo aí na sua empresa.